Glória Menezes antecipa a comemoração dos 90 anos e lembrancinha da festa chama a atenção. A atriz comemora 90 anos no mês que vem, mas já fez uma comemoração antecipada. A atriz Glória Menezes começou a celebrar seus 90 anos de idade com uma festa antecipada, cercada pela família. Embora seu aniversário oficial seja em outubro, a celebração já teve início. Com momentos encantadores registrados nas redes sociais por sua nora, Mocita Fagundes. Mocita compartilhou detalhes da comemoração. Mostrando Glória ao lado de um bolo especial e uma lembrancinha da festa. Uma bonequinha inspirada na aniversariante. A postagem chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais. Carreira de Glória Menezes A festa foi descrita por Mocita como linda e delicada. Glória Menezes é uma figura icônica na televisão brasileira. Atuando em diversas novelas de sucesso ao longo dos cerca de 60 anos de carreira. A última novela dela foi Totalmente Demais, de 2015. Glória não está oficialmente aposentada. Mas não há informações sobre retorno dela à televisão. A atriz não tem mais contrato com a Globo. Os preparativos para a festa de 90 anos de Glória Menezes mostram o carinho e a admiração que a atriz desperta em sua família. Desde agosto de 2021, Glória é viúva de Tarcísio Meira. Que faleceu em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. Lembrancinha da festa. A imagem mostra a lembrancinha da festa de aniversário de Glória Menezes. A celebração antecipada reflete a importância do momento especial vivido pela atriz veterana pelos seus familiares. Glória foi fotografada algumas vezes em passeios públicos, como idas ao shopping e ao teatro, ao lado do filho e da Nora. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, SSP, Maede foi levada para um hospital. Tchau! Tchau!